Um levantamento apontou que o IGPM, Índice Geral de Preço de Mercado, registrou queda em agosto. O índice é responsável pelo reajuste dos contratos de locação no Brasil, que é também conhecido como inflação do aluguel. Misericórdia. Balança! Para o cálculo do IGPM, foram comparados os preços coletados entre 21 de julho a 21 de agosto deste ano. O preço das locações é estabelecido conforme demanda. A Maria Eduarda mora de aluguel há um ano em um apartamento. Desde que entrou no imóvel, ela procura outro para alugar por causa da localidade. Na visão dela, os preços em Valadares estão altos. Quando eu aluguei o meu imóvel, foi há um ano atrás, e ele estava um valor. E como já teve um ano, já teve reajuste. Mas os imóveis hoje que eu estou olhando, todos são a faixa do valor que eu quero, porém, não é o imóvel do jeito que eu espero. Às vezes é um imóvel menor que o meu, menos banheiro, área de serviço menor, cozinha muito apertada. Então, a dificuldade que eu estou tendo não é nem a questão do valor, é a questão da qualidade do apartamento ou da casa que eu vou alugar, para atender todos os meus requisitos. Segundo Maria Eduarda, ela encontrou alguns imóveis com preços bons, mas não agradou da localização. Olhei vários imóveis, mas aí eu penso para olhar a distância do meu serviço para lá, para ver se compensa, e esses imóveis são muito distantes. Tanto que do lado para onde eu moro também tem muito imóvel, no preço bom. Às vezes são imóveis que agradariam a mim, ao meu marido, mas eu estou querendo sair da localidade de lá e vir mais para o lado central da cidade. O Edilson é conselheiro estadual do Cresci, Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Ele explica como é calculado o preço de locações. Se eu tenho mais procura, esse preço automaticamente se eleva um pouco. Então, é esclarecer para quem vai alocar o imóvel. Ele negocia o imóvel, agora de acordo com que faz a pesquisa, procura, encontrou e tal. Ele tem 30 meses de preço fixado. Se ele escolher o índice, esse IVA, ou IGPM, ou INPC, vê qual o mais conveniente. De repente, ele vai entrar no IGPM, que historicamente é maior, mas consegue um valor de locação partida menor. No acumulado dos últimos oito meses, o preço dos aluguéis se estabilizou, mas há uma retenção de aumento por causa da demanda em governador Valadares. De acordo com o conselheiro do Cresci-MG, governador Valadares, está se preparando para uma pressão de crescimento de demanda. Isso quer dizer que menos imóveis têm ficado vazios na cidade. Mas, por outro lado, o preço dos aluguéis não contratados podem ter reajuste. Em governador Valadares, ainda há vários imóveis para alugar. O Edilson faz uma avaliação acerca do cenário dos aluguéis na cidade. É consultar e verificar a região onde ele pretende ficar e visitar os imóveis. Porque qualquer um que tem o mínimo de capacidade intelectual, ele pode entrar no imóvel, ver o preço que foi ofertado e buscar o outro e achar a melhor oferta para ele. É como você escolher uma prateleira mesmo. Tem uns que botam o preço, não importa o tempo. Olha, está para alugar, é R$ 2 mil. Pode ficar dois anos fechados, não se lixam para isso. Outros não, querem aquela locação para comprar alimentação. Esse aí, vamos botar o preço lá para poder rodar rápido. Apareceram amigos, né? Meu amigo doutor, queridão aí. E a filha da Dani, hein? Ah, personagem aqui, está achando o quê?